Speedruns é algo que necessita de muita calma, paciência e manter uma mente equilibrada é sempre a melhor forma de conseguir bater o seu recorde pessoal. Ou nem tanto. E aí, reijudos e reijudas, como vocês estão? Hoje vamos falar de speedruns, porém vamos falar de algo semi-diferente, vamos falar de rejes. Quebrando o computador, quebrando coisa nas speedruns, querendo destruir tudo, simplesmente porque errou alguma coisa que atrapalhou. E mano, se tem uma coisa que a gente fica tiltado, é em jogo. Às vezes acontece uma coisa e a gente erra, morre e falece. Imagina você querendo fazer o negócio o mais rápido possível e ir errando, mano. O estresse vem em dobro, tá ligado? Então vamos falar hoje disso aqui, de rejes boladaço nas speedruns, que os caras ficam full pistolaço. Então, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e chega mais amiguinhos, vem comigo, senta aqui do veladinho e vamos ver essas delícias. Ok, às vezes você errar por você mesmo, é tranquilo, tá ligado? O grande problema é quando você erra por culpa do jogo, e sim, isso acontece. E aconteceu em Dark Souls, cara, simplesmente umas partes mais difíceis do jogo, que ia passar por cima da catedral, onde você tem que equilibrar basicamente o personagem. O jogo dá uma bugada louca pro cara, ele simplesmente vai defender com o escudo o ataque do cara, quando do nada dá uma espécie de lag, que simplesmente o inimigo dá um backstab nele. Muito, muito bizarro. Ok, até aí tudo bem, né? Ele não caiu, mas as surpresas da vida acontecem, porque quando lá na frente, no mesmo inimigo... E simplesmente o inimigo ia atacar pulando, só que do nada acontece um bug na animação em que ele meio que volta e acerta um backstab, não faz o mínimo sentido isso aqui. Ok, nesse caso aqui é aquele rage totalmente, né? Plausível, cara, olha isso. E temos o nosso querido amigo aqui, o Everton, lá do Era Games, e na época que ele fazia live vestido de Hulk, por algum raio de motivo, e lá pra 2016 ele tava fazendo uma speedrun de Dark Souls 3, quando tava chegando no Abyss Watchers, que de acordo com ele, essa parte era muito crucial. Ó, a parte importante da run é essa aqui. Na verdade, a parte mais crítica da run é essa aqui. Porém, durante a luta ali, ele deu o azar de simplesmente o controle parar de funcionar, na verdade, parece que a pilha acabou, né? E aí, ele ficou bem alegre. Ferrou, desligou. Filho da puta desse controle, cara. Começou a piscar agora essa pilha, mano. Bem, pelo menos ele fez jus a cor que ele tava ao cosplay de Hulk, né? Ficou boladasso com a vida. E aí, acabou, cagou a run inteira dele. Coitado, tem que voltar tudo de novo. E esse cara aí que tava jogando o Ni no Kuni 1. O Ni no Kuni 1, ele é muito mais difícil que o 2. O 2 chegou muito mais fácil. Um dos momentos bem frustrantes. Mas ele tava na luta ali contra um inimigo, e que simplesmente tava castando toda hora um golpe meio que poderoso nele. Aí ele ficando bolado. Pior que, ele ainda diz ali isso, né? This is like the easiest fight in the game. Mas tudo bem. E aí, no meio da luta, ele simplesmente fica com raiva dos golpes do cara e taca os controles no chão boladaço. Mas o melhor de tudo é que, simplesmente, ele tranquilamente, depois do rejo, vai lá e pega um outro controle e continua jogando de boa. Mano, isso é muito bom, velho. É engraçado que o cara parece que ele tem um estoque de controle. Que é simplesmente pra poder jogar no chão quando tá com raiva. E vai e pega o outro lá, feliz da vida, e joga, mano. Eu acho que é uma ótima forma de passar a raiva aí. Só é uma forma meio cara, né? Esse eu tenho até pena, porque o cara tava jogando já o Mario Galaxy ali, e já estava com uma hora e quase 40 minutos de speedrun, né? Eu acho que, então, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai mexer em alguma coisa, e você só ouve um barulhinho. E que você descobre que, sem querer, o cara desligou o videogame. O cara fica sem reação. Ele fica parado, sim. Desse jeito aí, por vários segundos. Zelda Ocarina of Time sempre foi um jogo muito bugadaço. Vários bugs e enrolava, né? Porém, muitos são difíceis de executar. É óbvio que vários acabam errando aí, e repetindo o processo infinito às vezes, né? E foi no caso desse cabeludo aí, que quando comeu no Facebook, você fala, e aí, gostosa. E que você consegue ver que ele tá todo afobadinho pra jogar o bagulho, né? E o celular dele toca, e ele todo malandrão, ou na hora que ele tá avançando, ele vai lá, pega o celular e responde a mensagem, né? Olha o sorriso de felicidade. Chama! Pois é, na verdade, ele tá fazendo um bug em que, simplesmente, o Link, ele pega uma Deku Nut, e ele entra no túnel. Então, meio que buga o jogo, e ele fica segurando a Nut ali, mas ela não registrou no inventário ainda. E o certo é você ir lá pra frente do jogo com essa Nut bugada. Porém, ele faz um pulo errado ali, em que, simplesmente, né, o Link registra ali que ele pegou a Nut, arruinando totalmente o glitch dele, né? E aí, ele teria que reiniciar a speedrun, e ele fica feliz aí, desse jeito aí que vocês podem ver. Pois é, o amiguinho tiltou lá, ó. Bem, eu não sei quantas vezes ele levou pra fazer esse bug aí, porque é um bug mais ou menos difícil, tem que ter uma certa precisão. Porém, ele ainda tava nos 8 minutos de speedrun, nessa época aí, acho que as speedruns duravam quase 20 minutos de Zelda, eram maiores do que as de hoje. E, ainda assim, ele deu um rage brabo, ficou bolado. Bem, talvez você conheça o Animal Crossing, principalmente porque o New Horizon agora ficou bem famoso pro Nintendo Switch, né? E você vê esse jogo fofinho, cuti-cuti, mal você imagina que pode ter uns caras, taço da vida, destruindo tudo por causa desse jogo. Mas acontece, até porque esse jogo tem algumas coisas bem raras dentro dele. Inclusive, o cara tava fazendo uma speedrun ali, e estava pescando um peixe raro. E ele deu o azar, né, do peixe que apareceu ali, simplesmente pegar um pneu. É, às vezes acontece, né, ser humano estraga tudo. Então, você pode pescar um pneu achando que é um peixe em Animal Crossing. Porém, quando ele vai pra cima do peixe, que é bem difícil de aparecer, ele meio que corre e espanta o peixe. O peixe desaparece. E aí, o cara chuta legal, véio. O melhor é, não sei se é uma menina, se é um amigo no fundo do rito pra caraca na cara dele, que é muito legal, véio. E se você acha que a gostosa cabeluda ali ficou tiltado por causa de oito minutos de uma speedrun, aí você imagina, você tá terminando uma speedrun em cinco horas e simplesmente você falece. É o que aconteceu com o Caleb jogando o Chrono Trigger, e ele simplesmente morreu pro chefe ali, né, e perdeu a par inteira. E, né, simplesmente com cinco horas de jogo. O seu recorde pessoal era cinco horas e quarenta e oito minutos, então ele tava bem ali já pra terminar a speedrun dele. E é óbvio que ele não ficou muito alegre da vida, né. Pelo menos lá americanos podem ter o luxo de jogar controles no chão, porque lá é extremamente mais barato que aqui, né. Mas ok, cadeira talvez não seja tão barato assim, né. O cara tiltou brabo mesmo. Mas também, né, cinco horas perdidas da sua vida, isso dava pra ele ver 0.2% de One Piece nesse tempo. Outro joguinho que deixa vários homens barbados que fazem a speedrun é Mario. E nossa, Mario talvez seja o que tem mais compilados de nego boladaço com esse jogo. Como esse querido cara aí tentando fazer a speedrun pegar todas as moons do Super Mario Odyssey. E ele simplesmente se embanana total pra subir uma simples plataforma do jogo. O que dá uma raiva, né. Porque é um bagulho tão simples errar sem perder tempo. Que realmente, o cara tilta, fica bem com raiva que ele erra umas várias vezes isso. Pelo menos, dessa vez, não foi o chão que o controle encontrou e foi um leve e tranquilo travesseiro, né. Pelo menos. E temos aqui o Cartoon Buffon. Esse cara dá muito rage e ele joga muito Mario 64. E aqui, no caso, ele tava jogando uma hack room do Mario 64, né. Onde ele simplesmente erra um pulo. Acontece as coisas da vida. A gente erra um pulinho com o Mario ali. E, bem, ele não fica muito alegre também. Até porque ele nunca errou aquele pulo, de acordo com ele. Não! Por que? Cara, vem aqui! Por que? Eu deveria estar terminado com o nível já. Não! Não! Vamos lá! Não é difícil! E vale mencionar aqui que ele já estava em 4 horas de speedrun. Então ele perdeu um tempo que, realmente, a gente consegue entender a frustração do jovem. Outro rage aqui acontece no Mario 64. E que você tem que fazer o Cannonless Jump. Que é um bug que tem. E que você simplesmente não precisa tacar o Mario com um canhão na parede. E se você fizer uma série de movimentos precisos. Você consegue cair no cantinho e pegar a estrela. Sem precisar, né. Fazer essa parte aí. Ganhando um tempo no Mario 64. Porém, esse daí é um glitch às vezes difícil de ser encaixado. E muitos speedrunners erram isso aqui. Mas muitos ainda ficam bem frustrados. Esses momentos que eu queria que o cara estivesse gravando o rosto dele. E, butchapes, isso aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ajuda mais com o like aí. Pro vídeo ficar bem ranqueado. E grande beijo, grande abraço. Beijo no popô. Até o próximo vídeo. E fui. E...